E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Daniel About Tech Brasil E hoje eu vou fazer um unboxing da Onyx Mini Essa caixinha de som aqui portátil Bluetooth da empresa Harman Kardon Vale a pena frisar que essa é a menor caixinha Bluetooth dessa empresa Mas isso não significa que ela seja fraca ou que não tenha muita qualidade Porque realmente ela produz muito som, muito volume e numa qualidade fantástica Pra quem não conhece a Harman Kardon, ela é uma empresa especialista em som Não só residencial, mas também automotivo É uma empresa realmente de alto nível, é realmente uma grife Mas essas caixinhas que ela tá produzindo e trazendo pro Brasil Realmente são incríveis porque elas tem um preço muito agressivo E elas batem de frente com a JBL E esse é um dos motivos que eu decidi fazer Que eu decidi comprar essa caixinha e trazer pra vocês Pra fugir um pouco dessa normalidade que todo mundo tá falando Que são as caixas JBL E trazer pra vocês um produto diferenciado Mas que tem o mesmo preço e que compete diretamente com as comuns JBL Vale frisar que esse vídeo aqui é só o unboxing Mas tá vindo uma análise completa aí nos próximos dias Falando sobre qualidade de som, volume, design, conectividade, bateria Tudo que você vai querer saber sobre ela E antes de começar o unboxing eu quero falar sobre preço Essa caixinha aqui custa 500 reais Muitos sites e lojas estão comprando mais que isso, 600 ou mais Mas você pode encontrar por 500 reais que foi o preço que eu comprei Beleza? Então vamos lá e vamos começar o unboxing Bom pessoal, então vamos lá Primeiramente nós temos aqui a frente da caixa com uma imagem da Onyx Mini Da caixinha propriamente dita Em cima nós temos aqui mais 4 ícones Mais um ícone da caixinha, uma representação O ícone do Bluetooth indicando que tem conexão Bluetooth, claro E o ícone da bateria com 10+, indicando que tem 10 horas ou mais de reprodução de música em uma carga O que é realmente impressionante E por último nós temos o microfone mostrando que tem microfone Para o lado nós temos aqui agora mais uma imagem do fundo e uma visão meio de cima da caixinha Com os botões e tal, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco E no fundo nós temos aqui mais algumas informações repetidas O Bluetooth, a questão da bateria, do microfone e o ícone da wireless dual sound Mostrando que essa caixinha é compatível com essa tecnologia Que permite conectar outras caixinhas para amplificar o som Lembrando que tem que ser caixas da própria Onyx Mini E agora vamos abrir a nossa caixa para ver o que tem dentro Usando essa nossa famosa faca gigante Então cortando uma das fitas Vamos agora tentar aqui cortar essa fita de baixo E aí é só levantar essa aba aqui E a gente tentar ter acesso aqui a nossa Onyx Mini Vamos virar aqui Na verdade tem uma fita do outro lado Eu tenho que cortar essa outra fita também Senão não vai abrir de jeito nenhum Beleza, agora é só levantar a aba E a gente já pode ver que a experiência do unboxing parece ser muito boa A caixa tem muita qualidade Mesmo sendo um produto de entrada da Harman Card Então vamos lá A gente no meio aqui tem a peça principal Claro, a caixinha de som Vamos primeiro colocar ela na nossa lateral aqui Para que ela não atrapalhe o resto do vídeo E em seguida vocês veem que no meio não tem nada É só realmente a unidade E nós temos na lateral o adaptador Que conecta o carregador dela Que entra na parte que entra na parede E você vê que ele vem originalmente com o modelo americano O padrão americano Nós temos também o padrão da Inglaterra Como vocês podem ver O padrão britânico E por último nós temos também o padrão brasileiro Que é o mesmo do europeu É muito legal o fato de que Na Onyx Mini A Harman Card Coloca junto o adaptador da parede Não apenas o cabinho Como é o caso da JBL E nós temos em seguida também Claro, a documentação E toda a questão de garantia Agora lá embaixo Ainda vai ter mais uma peça Que é naturalmente o nosso cabo Como vocês estão vendo aí O cabo para poder conectar e plugar Para a gente fazer o carregamento O cabo é de bastante qualidade Ele é um cabo flat como chama Ele é um cabo chato Que tem bastante qualidade Um dos lados é micro USB E o outro lado USB normal O lado micro USB naturalmente É o que entra na caixa E o USB é o que entra no plug Para conectar na parede mesmo Bem, agora vamos colocar tudo aqui no canto Para que a gente possa finalmente ter acesso A nossa Onyx Mini A estrela do show Então vamos colocar toda essa papelada E até essa faca Super horripilante no canto também E como vocês podem ver Agora é só uma questão de abrir a embalagem Esse papel que vem cobrindo E nós temos a peça principal aí na frente A Onyx Mini Você vê que o tamanho é bem portátil Dá para pegar na mão É interessante que você tem esse tecido Cobrindo a frente É um tecido de bastante qualidade Bem macio ao toque O que é algo que é mais uma coisa premium Realmente dessa caixinha de som Indo para o fundo Nós temos um fundo emborrachado Fosco O que é bem legal E também demonstra muita qualidade Nós temos embaixo A entrada para cabo auxiliar E o cabo P2 Caso você queira conectar um computador Ou um outro tipo de acessório E que não seja bluetooth Você queira conectar por cabo mesmo E no outro lado Nós temos a porta de carregamento Que é a micro USB Que eu mostrei agora há pouco Olhando em cima Nós temos os outros botões Que é o bluetooth O volume para baixo O volume para cima E o botão de ligação Assim como no meio Nós temos o botão power Bom, uma outra informação Que eu queria passar para vocês É a potência Essa caixa de som A Onyx Mini Tem 16 watts de potência O que eu acho que é uma potência Bem legal E muito interessante Comparado especialmente A outras caixinhas Essa caixinha da JBL Por exemplo Que naturalmente É bem mais barata E bem menor A JBL Go Ela tem 3 watts de potência E é claro Ela não é uma concorrente direta Mas se você já viu A JBL Go em ação Você sabe que ela é bem potente Bem impressionante E se ela tem 3 Imagina o que a Harman Kardon Pode fazer com 16 watts de potência Vale frisar também Que em cima Nós temos um indicador De LED da bateria Então nós temos Vários pontinhos aí de LED E por último E mais importante Na verdade Nós temos um subwoofer Nessa unidade A Harman Kardon Na Onyx Mini Apresenta um subwoofer Para os graves Para aquela batida E apesar de ser Uma caixinha muito pequena O grave dela É muito bom Muito potente E isso é graças ao subwoofer Que é realmente Uma funcionalidade Muito show Como vocês podem ver Ela mexe quando você empurra E também quando está tocando música Ela mexe automaticamente Que é muito legal de ver Quando nós tivermos A nossa análise completa Vocês vão ver ela mexendo E eu te garanto Que é muito bacana É um show à parte Então é basicamente isso pessoal Para esse vídeo Lembrando que é apenas Um vídeo de unboxing Está vindo uma análise completa aí No qual eu vou fazer Várias comparações Várias análises de som Em vários ambientes Mostrar a bateria Mostrar mais ainda do design E todas as análises Que você pode imaginar Bom pessoal Então é basicamente isso Se você gostou desse vídeo Por favor Vai lá embaixo E clica no gostei Depois coloca o mouse Em cima do meu rosto Dessa bolinha aí E clica no inscrever E depois clica no sininho Para se tornar meu inscrito E depois vai nesse vídeo Aí no lado direito Que eu tenho certeza Que você vai adorar E depois Eu tenho certeza